Aqui comigo Otávio Francis Mar, vereador eleito aqui no município de Casinhas pelo DEM, partido da prefeita eleita Juliana de Chaparral, ela que tem o diretório municipal do partido aqui em Casinhas. Muito bem Otávio, primeiramente parabéns pela vitória, quantos votos aí te elegeu? Muito obrigado, primeiramente eu tive 291 votos, com a graça de Deus e do povo, muito de gratidão, e graças a Deus deixou aí para trabalhar por todos de Casinhas. Qual o número de votantes que você esperava? Você tinha uma previsão assim? Bem, a gente sempre espera mais nessa DEM, a gente sempre espera mais, faz uns cálculos demais, mas aqui em Casinhas a política para vereador ela é muito difícil, mas graças a Deus quem tem trabalho prestado, ele não precisa comprar o voto de ninguém e ele vai ter o voto de gratidão do povo de Casinhas. Aqui se deve sair, você disse, trabalhos prestados aí, em que área você pode tocar nesse assunto? Sim, posso. Na área de saúde, de infraestrutura, quem me conhece sabe que eu venho aí, esses últimos 4 anos, marcando consulta, cirurgia, ressonância, ultrassom, tomografia, tudo que é na área de saúde, trazendo para cá mutirões de saúde, de mamografia, cardiologia, odontologia, nesses últimos 4 anos. E de oftalmologia foram 10 mutirões que eu trouxe aqui para Casinhas. Então naturalmente no dia a dia você não precisava andar muito não, porque pelo que parece aí você percorreu aí todos os municípios, é todo município. É, infelizmente eu não consegui andar em todos, né? Infelizmente, porque o tempo foi muito curto, mas eu andei em uma boa parte e fui bem aceito, graças a Deus. Todo mundo abriu as portas para receber, quem era candidato do lado de Juliano de Chaparral sabe disso, onde a gente chegava era bem recebido. Mas o teu trabalho foi levado aos 4 cantos aqui do município de Casinhas? Com certeza, muita gente conhecia. E a partir de agora, você na Câmara de Vereadores, você agora como vereador, como é que você vai conciliar aí o seu trabalho? Como é que é? Vai continuar? Como é que é? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? E agora com mais firmeza e compromisso com o povo, né? Porque agora eu vou ter obrigação, o vereador ele tem a obrigação de trabalhar pelo povo. Então, nesses próximos 4 anos, o povo pode contar comigo sim, e no que eu puder ajudar, eu vou estar ali à disposição. Você gostaria de fazer mais, ter algum projeto em mente agora com o vereador? Vai ficar mais fácil colocar se tem algum projeto? Bem, a gente vai entrar para conhecer. Na verdade, eu não posso falar o que eu não conheço ainda, mas a partir do momento que a gente entrar lá, que vai ver os caminhos mais certos e os corretos para a gente seguir. O que é que o povo de Casinhas pode esperar de Otávio e o Francisco Mar como vereador? Pode esperar um vereador atuante, os 4 anos, e que o povo pode contar com ele quando procurar vai achar. Muito bem. E com Juliana de Chaparral, agora a partir de 2021 na Prefeitura, vai ficar melhor ainda? Como é que vai ser? Qual a expectativa que você tem para trabalhar junto com Juliana? Com certeza, né? O vereador, quando ele é eleito, junto com a ajuda do povo e com a graça de Deus, e também junto com a majoritária, que é a prefeita Juliana de Chaparral, e o nosso vice, Marcial Salles, o trabalho fica mais fácil de ser resolvido, de a gente conseguir levar até o povo uma melhoria com a ajuda deles. Vou fazer uma pergunta agora, que eu deveria ter feito no início aqui da entrevista, mas qual a avaliação que você faz da sua campanha? Foi muito boa. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, segundo aos meus familiares, a todas as militâncias que andou comigo, e a todo o povo que votou em mim. Mas quero dizer a todos aqueles que não votou nessa agora, daqui a 4 anos vamos trabalhar para poder conquistar o voto deles lá na frente. E aí, nesses 4 anos, eles vão fazer uma reflexão dos meus 4 anos de trabalho, e aí fazer uma avaliação para a próxima campanha. Muito bem, próxima campanha aí. E, Casinhas, pode esperar muito do teu trabalho, da tua força, da tua dedicação? Pode esperar muito? Com certeza. Trabalhando firme e forte, se Deus quiser. Não apenas para 4 anos, mas para muito mais. Com certeza, quem trabalha os 4 anos na gestão quer se reeleger novamente, então para isso precisa trabalhar mostrando o povo que quer realmente o compromisso com eles para ser reconhecido há 4 anos. Quando o povo fizer análise, aí vê se realmente esse aí merece ser reeleito ou não. Quem coloca lá é quem tira. O povo tem o poder de colocar e de tirar. Como diz, eu estou aqui como deputado, eu estou aqui como vereador, né? Porque o povo pode tirar também. Com certeza. Quem me colocou foi lá, foi o povo. Eu tive o prazer de receber esses votos, mas eles também podem ter o prazer de tirar. Então, é trabalhar, 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 pegado firme e forte. E se Deus quiser, 4 anos vamos estar firme e forte nessa luta. O mandato é do povo, Otávio Francis Mar, pois é. Conversando aqui com esse vereador eleito aqui no município de Casinhas. 291 votos pelo partido DEM, pelo Democratas aí da prefeita eleita, Juliana de Chaparral. Ela que é presidente do diretório municipal. Deixo um recado aí para o povo de Casinhas para a gente finalizar essa entrevista. Obrigado desde já pela oportunidade que você está nos dando e da gente conversar aqui e bater esse papo. Muito obrigado, Sanderji, por essa oportunidade. Quero deixar um recado para o povo de Casinhas do seguinte. Quem me elegeu sabe do meu trabalho. Quem votou em mim conhece meu trabalho. Mas quero dizer a todos de Casinhas que eu vou trabalhar por todos vocês. Vocês vão esperar e vão ver realmente um vereador atuante os 4 anos no município de Casinhas.